Um momento tenso aqui agora, um momento tenso, parece que reconheceram que o assunto está grande, viaturas da Polícia Federal, uma caminhonete aqui chegou, vamos ver o que realmente está acontecendo aqui. O que é isso? O que é isso? Um momento tenso aqui agora, um momento tenso, parece que reconheceram um dos cadáveres, inclusive. Tem uma caminhonete indo para lá agora novamente, deixa eu acompanhar aqui. Acharam alguma lá para reconhecer o rapaz? Vamos lá agora, né? Esse aqui é o vereador Ivanildo lá de Belo Monte, que está acompanhando aqui também, juntamente. E nesse momento aqui, uma caminhonete veio aqui, recolher, levou alguns familiares pra reconhecer provavelmente os corpos lá dos rapazes lá na reserva indígena. Clima tenso pra caramba aqui, a Polícia Federal tá por aqui e a gente fica acompanhando aqui, qualquer... Estrada aqui, tem uma lida de Paranau, de Maravá, Parabapeba, aqui na Iracã, que chegaram 70 naquela vila aqui, vai chegar na Vila da Banana. Tá aqui, jogando fogo em tudo aqui, olha, faz assim, olha, isso aí em terra aqui, olha, como é que tá. Tô tocando fogo em tudo aqui, olha, a fila de carro pra frente aí, olha, que nós estamos pertinho aqui, e aqui tá a fila de carro pra trás aí, olha, essa situação, um país que é assim. Olha aí a situação que tá. Tá? Olha aí, olha aí, olha aí, é isso aí, minha gente, se a gente tiver indo pra Maravá... Não, pode esquecer, isso aí, pode esquecer. Olha aí, olha aí. Olha aí. Pode esquecer, tá? Coelho da minha mãe, olha aí, e aí tipo, a gente fazer alguma coisa que... O negócio aqui é que a gente tem que deixar... Então, se ela anda aqui, ela fica... Não. Não. Não precisa investir nada ainda nem um membro. Não. Não, pode faltar com uma boa forma... Não, faz dizer que você... Os vêm da minha mãe... Então, a gente vai ficar... ...a gente vai ficar lá... Então, a gente vai sair de tudo aqui. Eles não pegavam os meninos, não, a gente vai andar suspeitando. Ninguém se pega, já que esse peixe que eu pedi, o 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 peixe que eu pedi. De meu dia e meio, que liberar aqui só vai ser liberado quando houver o exército ou a polícia aqui dentro da área atender, senão nós não liberamos. Nós temos certeza que eles estão com eles, estão de posse com eles. As famílias, as famílias vão ter o direito de acreditar.